O que ela vai ver? Alegra os caras Pô, 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 pô E mais de três, dois, um Então vamos direto nessa porra que tá pegado Você vai tranquilo, freestyle ilegalizado Esse cara agora ele tá um pouco ironizado Parece o Fred de Mercury quando assassinado Mano, cê tá estranho, sinceramente Tô fazendo um verso do início ao fim É que nessa vida é tipo nós E eu sou loyal enquanto esse mano aqui Nunca vai chegar a ser queen Nunca aqui, eu vou ser o queen Mas calma aliado que você vai ser ruim Você não entendeu como que você patearia Já que eu sou queen Então mama mia, cê tá ligado Que aqui eu vou gastar argumento aliado E tô pronto pra somar Eu não sou o queen Eu chego aqui no ringue Mas eu tô trampando no freestyle E eu sou king Cê não é king, cê tá emocionado Você é Fred de Mercury, mas só que é um prateado Agora você não viu que cê tá na rédea Porque na minha frente ficou claro que você é comédia Igualzinho você, por isso aqui cê não sabe fazer Cê é tipo aquele cara que vive no mundo imaginário Ele é um papagaio que zopala, mas nunca sabe fazer Mas é intuitivo que eu rimo Nunca fico emotivo Te matando sem motivo Sua rima é igualzinho sua fantasia Nada tem sentido Nada tem sentido Tipo o IGCR, mano Por isso o aliado contigo não tô mostrando Você é pirada? Por isso aqui logo um esbanjo Já que você é pirada, tá tomando vários ganchos Claro que não Porque eu vim te matar Eu sou tipo barba branca Não tem como cê escapar Eu sou pirata do Caribe Vai tomar um corte Você tomou no cu Porque a prima o baú tá morte Vai se fuder Por isso aqui não vai descrever O cara tá com o poder de um corte Que demonstração de roupa Você fez o que querer? É horrível Ainda assim tá melhor que o C Vou seguir desenvolver Fazendo verso agora Cê quer rima Cola aí que eu vou vender Já que não vai poder Como agora aqui no Procd Que a florzinha até tenta Mas o frio não sabe fazer Rima quer vender E comigo vai prender Tá ligado aliado Cê vai é que morrer Você não entendeu Que eu tô na praça Você não vai vender a rima Fristailha é de graça Fristailha é de graça Que você não vai vender Pra mim você é uma desgraça Então vou te ofender Falando de fantasia Eu faço meu RP A sua fantasia É ver seu cabelo crescer Na real cê é o Churky Cê nunca vai entender Eu te chuto Porque aqui não é tipo uma TV Sabe entendendo que aqui Eu sou sincera Ele é uma desgraça E você é o desgraçê Faz barulho pro primeiro round Aí eu desgraçê Família Por ordem de quem começou Faz barulho para Rabel, Esperno e Gessé Faz barulho para Florzinha e Musub Jurados 3, 2, 1 Rabel e Gessé 1 a 0 Mas nada está perdido Porque tudo que vai Volta E o que que vocês querem ver? Solta O que que vocês querem ver? Solta Volta Volta Vai ser bem Volta Volta Esse cara que quer falar Tipo de futebol de merda Que cê vai tomar Sabia aliado Que quando eu tô rimando Eu tô ensando pra caralho Por isso que tu vai rodar Ele e você Vai entender É por isso mesmo Que meu verso é orgânico Falou do Fred Merck Ali plateado Hoje é que tu fica em pânico Tá, vamos esquecer do Fred Merck Que cê tentou desenvolver uma resposta Mas não conseguiu fazer Vamos lembrar do gancho Que cê falou pro mano Cê é tipo a Tinkerbell Não vai vencer Porque ninguém crê em você The Kill É assim mesmo Que vai acontecer Sinceramente agora Na rima que vai voar É que meu mano Eu tenho Pode pilipe em pin Se eu jogar tudo aqui Eu posso te fazer voar Só que meu parceiro Só que meu parceiro aqui Não vai entender Cê vou cá no passado Mais um presente Então cadê você? Tá me entendendo Que essa aqui é disciplina Você só tem um erro Porque outra coisinha já arrancou Da sua vida Eu nem entendi essa sua rima Acho que a sua fantasia Na verdade é nascer Com a funcionalidade da sua língua A sua fantasia É fazer uma rima E fazer um bom freestyle Pena que é só no Halloween Que esses merda na minha frente Conseguem mandar um papo Ele quer falar até parceiro Sabe que aqui eu tô contente Que porra é essa? O que o criança tá do lau? Tá travando na minha frente? Só que você não entende truta Tá ligado mano? Que aqui nesse caminho Cê quer falar até de quebel Quer aprender a rimar? Então ative o sininho Ative o sininho Tá ligado mano Sabe que nesse momento Agora que eu já tô brincando É que hoje é tipo A noite dos mortos Mas é tipo sozinha Que não tá virando Porque nesse momento Sabe que o Gê se é bem titrucida Ele tá tentando Criar verso Mas nada do que ele faz Vai a vida Tipo você Que é um atalho Sabe o parceiro que ouve Pra explicar Ele fica com a mãozinha Na cintura Aproveita porque é sua Dividida que forzinha Que vem pra matar Eu não preciso insultar vocês Porque vocês abrem a boca E fica claro que é uma porcaria Você falando que eu travei Na sua frente Ô meu Deus do céu Que hipocrisia Você tava guardando Essa decorada Então tudo bem Eu achei putaria Eu travei em uma batalha Eu contagiei Sem como essa É um musume por um dia Claro que isso aqui é putaria Tá ligado mano Que agora tá perdido Claro que essa porra Aqui virou até uma putaria Esses dois Tão sendo mais fudido Não passar até no Youtube Tá ligado mano Que eu causei Aqui teu suicídio A batalha não vai ser postada No Youtube Tá sendo mais fudido Mano, para o X-Fídeo Nego nessa aqui Vai ser uma resposta Pra dois pateta Então tenha reticências Enquanto eu rimo Com a mãozinha na cintura Cê vai embora com a derrota E a mão na consciência Só que todo rima Não há distença Porque meu mano A gente precisa ter a fé Mas em você não tem que ser Só que você não tem fé Por isso que aqui Eu vim pra falar Na real você ajuda Essa única coisa que cê sabe fazer Se vende é por 30 moedas de prata Tá me entendendo mano Como que o bagulho hoje é hostil A dupla de bananas O pijama tá mostrando Como essa é a dupla mais engatada Desse Brasil Olha Acho que você tá fazendo muita merda Então eu vou pedir por favor Se você acha que o que vocês fizeram aqui Foi engraçado Tem que mudar seu senso de humor Isso daí Foi chato pra caralho Na verdade eu vou falar isso aí Não quero nem saber Mas se fuder Só quando eu ganhar de você É que eu vou rir Família Por ordem de quem começou Gostou das rima do MC Musubi Florzinha Faz barulho Quem gostou das rima do MC Gessé E MC Rabel Sperro Jurados 3, 2, 1 Rabel Sperro e Gessé Classificados para a final Faz barulho aí Musubi Florzinha Atenção